O novo ano que vem chegando, a gente vai cantar assim, ó Eu fico da polícia, da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver, me lembra, me lembra, me lembra, me lembra, me lembra, me lembra, me lembra Viver, me lembra, me lembra, me lembra, me lembra, me lembra Viver, me lembra, 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 Música 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 Música